A geometria das equações de Schrödinger. A geometria das equações de Schrödinger é um ramo da matemática que estuda a relação entre a geometria de um espaço quântico e as equações de Schrödinger, que são as leis fundamentais que governam o comportamento dos sistemas quânticos. As equações de Schrödinger são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem como as funções de onda evoluem no tempo. A geometria das equações de Schrödinger é uma área interdisciplinar que envolve física, matemática e filosofia da ciência. É uma área importante de pesquisa porque as equações de Schrödinger são fundamentais para entender muitos fenômenos quânticos, desde a estrutura atômica até a computação quântica. A geometria das equações de Schrödinger tem sido usada para avançar nosso entendimento da física quântica e desenvolver novas tecnologias. Uma das principais ferramentas da geometria das equações de Schrödinger é a geometria de Riemann, que é um ramo da geometria que estuda espaços com curvatura não constante. A geometria de Riemann é usada para modelar espaços quânticos e é fundamental na geometria das equações de Schrödinger. A geometria das equações de Schrödinger tem aplicações em muitas áreas da física. Por exemplo, a teoria das equações de Schrödinger é usada no estudo da estrutura atômica e molecular, na física de partículas e na cosmologia. Além disso, a geometria das equações de Schrödinger tem implicações na área de computação quântica, onde é importante entender como as funções de onda evoluem no tempo. A geometria das equações de Schrödinger também tem implicações em outras áreas da matemática. Por exemplo, a teoria das singularidades, que estuda os pontos em que uma solução das equações de Schrödinger não é bem definida, tem relações profundas com a geometria algébrica e a teoria dos números. Uma das áreas mais ativas na pesquisa atual da geometria das equações de Schrödinger é a teoria da geometria quântica. A geometria quântica é um ramo da matemática que estuda a geometria dos espaços quânticos e é fundamental para entender a estrutura geométrica do espaço quântico. A teoria da geometria quântica tem implicações profundas na física e na matemática, incluindo a teoria das cordas e a teoria dos sistemas dinâmicos. Em resumo, a geometria das equações de Schrödinger é um campo de pesquisa fascinante que busca entender a relação entre a geometria de um espaço quântico e as equações de Schrödinger. Essa área tem aplicações em muitas áreas da física e é fundamental para entender fenômenos quânticos e desenvolver novas tecnologias. A geometria das equações de Schrödinger é um campo ativo de pesquisa e continua a crescer em importância à medida que a matemática e a ciência avançam. Questões. O que é a geometria das equações de Schrödinger? Qual é a importância das equações de Schrödinger na física quântica? Qual é a relação entre a geometria de Riemann e a geometria das equações de Schrödinger? Em que áreas da física a geometria das equações de Schrödinger é aplicada? Qual é a importância da geometria das equações de Schrödinger na computação quântica? Quais são as implicações da teoria das singularidades para a geometria das equações de Schrödinger? O que é geometria quântica e qual é sua relação com a geometria das equações de Schrödinger? Como a geometria das equações de Schrödinger pode ser aplicada na cosmologia? O que são as funções de onda na física quântica? Qual é a importância da geometria das equações de Schrödinger na pesquisa atual? Qual é a relação entre a geometria das equações de Schrödinger e a filosofia da ciência? Como a geometria das equações de Schrödinger tem implicações na geometria algébrica e na teoria dos números? Quais são as ferramentas matemáticas utilizadas na geometria das equações de Schrödinger? O que é a teoria das cordas e qual é a relação com a geometria quântica? Como a geometria das equações de Schrödinger pode contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias?